Paz, abri esse anime aqui dos evangélicos, achando que ia ver uns Transformers brigando aí, bêi, pô, achei que fosse igual o Círculo de Fogo, véi, sai os cajinhos, os caras matam e ficam numa boa, mas não essa porra de criança fila de uma puta aí por depressão, outra aí por narcisismo crônico, a outra que é a própria mãe, que é o diabo, que é o caralho, que o cara quer comer também, rapaz, esse é bem errado isso aí, minha tia me deu um beijo na minha boca, o que é isso, o que é isso aí?